Oi pessoal, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital e do Fórum de Lançamento e eu estou aqui para gravar mais um vídeo de sacada para você. No vídeo de sacada bem passado, um dos primeiros vídeos que eu gravei, que me inspirou a gravar essa série de vídeos de sacadas, vídeos de sacadas que eu queria deixar para o meu filho, caso ele queira seguir essa jornada de empreendedor e, enfim, queira aprender um pouco do que funcionou para mim, caso eu não possa falar para ele pessoalmente. Vídeo de sacada que eu queria ter a chance de ter me dito quando eu comecei a minha carreira como empreendedor. Eu queria ter a chance de ter podido me falar essas sacadas. E quando eu comecei essa série, uma das sacadas que mais me tocou foi a primeira que eu dividi, uma das primeiras que eu dividi com você sobre a principal função de um empreendedor. Qual que deve ser a principal função de um empreendedor, o principal dever de um empreendedor, a principal coisa que ele deve fazer e eu advoco que a principal coisa que um empreendedor deve fazer é proteger a sua confiança. Eu já falei isso no vídeo passado. Por que proteger a sua confiança? Porque o empreendedor é um cara que tem muito poder. Ele tem poder de criar empregos, ele tem poder de proteger empregos, ele tem poder de criar coisas, novas soluções. Por exemplo, essa câmera, eu estou falando com você agora porque o empreendedor teve a ideia de criar essa câmera digital, teve a ideia de trazer esse tipo de tecnologia para o mundo. Eu estou falando de vocês agora do YouTube porque o empreendedor resolveu desafiar o status quo e por volta de 2005, 2004, 2005, resolveu criar um sistema onde a gente pudesse dividir vídeos uns com os outros de graça, de graça, incrivelmente de graça. Deve ser uma infraestrutura super cara e ele desafiou o status quo. E hoje em dia a gente pode, eu posso dividir isso com você sem pagar nada. A mesma coisa do Skype, eu gerencio todas as minhas empresas do Skype porque o empreendedor resolveu criar esse modelo de negócio ganha-ganha, onde ele ganha e a gente ganha por poder se comunicar sem ter que pagar. Mas qual que é a principal função do empreendedor? É o seguinte, não importa quem você seja, se você for empreendedor, você vai ter altos e baixos. Sua vida vai ser uma montanha russa. A vida do empreendedor, como diria a Lisa Sazovich, é o Himalaia. É lá em cima e lá embaixo. É normal isso. Se você está no ponto, no momento, em cima, é normal. Se você está embaixo, é normal também. E uma das principais funções do empreendedor é proteger a sua confiança no dia que você não estiver lá em cima. E como é que ele faz isso? Tem vários jeitos. Primeiro vídeo, primeiro vídeo que eu publiquei dessa série, eu dou uma dica de como proteger a sua confiança. E muita gente pergunta, mas por que proteger a confiança? Porque é o seguinte, o empreendedor com confiança abalada, ele toma decisões pobres. Do mesmo jeito que um médico com a confiança, se ele tiver com a confiança abalada, ele vai tender a tomar decisões pobres, eu não deixaria um médico com a confiança abalada operar meu filho, se meu filho tivesse que ser operado. Por quê? As chances são que um médico, ele vai chegar numa hora que, durante uma operação, que ele vai ter que tomar riscos, ele vai ter que fazer decisões com medidas e um médico com a confiança abalada talvez não esteja na melhor hora pra fazer essas decisões. Mesma coisa o empreendedor. E eu falo, mas Érico, como é que o empreendedor protege a sua confiança? Primeiro vídeo dessa série eu falei, uma das maneiras é você deixar de comparar o seu bastidor com o palco dos seus competidores ou com o palco de outras pessoas. A gente sempre tem alguém fazendo uma coisa melhor e às vezes quando a gente vê essa pessoa fazendo uma coisa melhor, bate aquele baixo, a gente fala assim, nossa, será que eu estou fazendo certo? E a maioria das vezes a gente está comparando o que a gente tem de pior com o que as outras pessoas têm de melhor. E isso baixa a nossa confiança. Mas esse vídeo eu estou gravando pra te dar outra dica, outra dica de como você proteger a sua confiança como empreendedor. E essa dica é através de testemunhos. Muitas pessoas usam testemunhos e durante a fórmula de lançamento eu ensino as pessoas como uma maneira eficiente de coletar milhares de testemunhos, daquelas pessoas que realmente são impactadas pelo seu produto. Na minha história, por exemplo, do fórmula de lançamento existem mais de 300 testemunhos de empreendedores cujas vidas foram impactadas pela fórmula de lançamento e eu faço isso através de um método que eu realmente, eu coleto esses testemunhos. Se você procurar fórmula de lançamento, internet, Erico Rocha, você vai ver trocentos testemunhos. E eu faço isso por dois motivos. Eu faço o primeiro motivo porque ajuda o meu negócio. Um testemunho, ele ajuda a convencer o seu potencial cliente sobre a possibilidade do tipo de impacto que o seu produto é capaz. Nada melhor que um testemunho para exemplificar que tipo de transformação o seu produto pode fazer. Então esse é um negócio. Então toda vez que você coleta testemunhos, você aumenta o impacto e aumenta a chance de você conseguir fazer o seu potencial cliente entender sobre o potencial do seu produto. Se você tem um testemunho sobre uma câmera, é muito melhor do que eu ficar explicando trocentas, assim, não melhor, mas complementa eu explicar o que a câmera faz. Do mesmo jeito aconteceu quando eu coletei, mas mais importante do que isso. Num outro nível, é importante você coletar testemunhos sobre o impacto dos seus produtos, porque é o seguinte, para você como empreendedor ficar presente para aquilo que você está fazendo no mundo. Quando você estiver nos seus altos, é muito fácil você manter a sua confiança, mas quando você está no seu baixo, às vezes a gente esquece como empreendedor do tipo de impacto positivo que a nossa empresa, que o nosso projeto pode ter na vida das pessoas. E gravar esses testemunhos, e ter a oportunidade de rever esses testemunhos, mais do que para os seus prospectos, eles são importantes para você como empreendedor. Porque um dia que você estiver no baixo, um dia que bater aquele frio na espinha de será que vale a pena? É essa hora que você precisa ver o impacto, é essa hora que você precisa rever os seus testemunhos. Hoje eu acabei de fechar uma campanha que eu chamo de R3X, é uma evolução de uma outra campanha que eu chamava de R2X, que é uma campanha focada em perguntar para os seus clientes que tipo de impacto o seu produto já gerou para eles. E por mais que essa campanha aumente, então o resultado dessa campanha, dentro do fórmula de lançamento eu ensino ela, mas o resultado dessa campanha é a criação de vários testemunhos. Eu tive mais outros 65 testemunhos sobre a fórmula de lançamento. Isso equaciona, isso dá por volta de mais de 300 testemunhos que hoje eu coleciono sobre a fórmula de lançamento. Mas mais do que mostrar isso para as outras pessoas, para criar mais possibilidades para as pessoas, eu guardo aqueles testemunhos para mim. É aqueles testemunhos que alimentam a minha alma quando eu preciso correr uma milha a mais. É aqueles testemunhos que alimentam a minha alma quando eu preciso me esforçar um pouco mais. É aqueles testemunhos que me alimentam a minha alma para criar um produto até melhor, porque com aqueles testemunhos eu vejo que vale a pena. E é isso que eu queria deixar para você. Colete testemunhos para o seu negócio, não só com o intuito de vender, mas com o intuito de alimentar a sua alma, de deixar presente para o impacto que você faz, que os seus produtos fazem, que os seus projetos fazem, que as suas noites mal dormisas fazem, que aquele tempo que você deixou de passar um pouco mais com a sua família, quando você teve que puxar um pouco mais, vale a pena. Porque esse é o legado que você vai dar. E eu queria terminar essa sacada com uma frase que eu aprendi ontem com uma entrevista que eu gravei com o Jobé Chaves, dono da Universidade de Inglês, uma escola de inglês que tem mais de 20 milhões, 20 mil alunos online. Ele falou assim, no final de tudo eu perguntei para ele, nossa, se você pudesse deixar uma dica para os empreendedores ali que estão ali, talvez no começo do caminho do empreendedorismo, talvez no meio, qual a dica que você daria? Ele virou para mim e falou assim, Érico, uma frase que eu sempre repito, que um mentor meu repetiu para mim, que ele menciona muito, o mentor dele, que é o Bill, ele menciona o seguinte, eu nunca, ele fala, eu nunca disse que ia ser fácil, eu só disse que ia valer a pena. Eu nunca disse que ia ser fácil, eu só disse que ia valer a pena. Essa dica ficou muito presente para mim e eu percebo disso, nos meus vídeos eu nunca falo que vai ser fácil. Eu posso falar que vai ser simples, às vezes tem coisas que são simples, mas não são fáceis. Você já teve que fazer uma ligação simples para um fornecedor e procrastinou muito tempo, ligação simples com um parceiro, e aí eu simplesmente pegar o telefone e ligar, mas não é fácil. E é uma coisa que ele deixou. Eu nunca disse que ia ser fácil, eu só disse que ia ser valer a pena. Eu acho que a vida do empreendedor vale a pena. Eu acho que o empreendedor é o único cara, a Priscila Pimenta, que roda os times de desenvolvimento e suporte do Clique Site, do Clique Meia, do Clique Pages, e ela fala que o empreendedor é o único cara que passa 12 horas, às vezes trabalhando, e ainda no final do dia se sente tão satisfeito. Não o único, mas uma das pessoas, porque às vezes vale a pena. E quando é que a gente fica presente que vale a pena? É quando o cliente nosso conta uma história de transformação, de como a nossa vida, como o fato da gente estar produzindo aquele produto, modificou a vida dele, fez a diferença pra ele. Então é isso aí. Fica a dica. Colete testemunhos. Talvez se você não tem uma metodologia tão específica e tão eficiente pra coletar testemunhos, coleta do jeito mais intuitivo que se você conseguir, se você conseguir. Porque é esse tipo de coisa que vai alimentar a sua alma como empreendedor, vai proteger a sua confiança e naquelas horas difíceis você vai ter esse recurso pra você revisitar e incrementar a sua confiança e manter firme essa sua missão que é, afinal das contas, a missão do empreendedor é fazer diferença pra ele mesmo, é fazer diferença pro mundo, é fazer diferença pra aquelas pessoas que estão no redor dele. Então é isso aí. Se você tá curtindo essas dicas, assine o meu canal do YouTube com certeza. Me diz, clica embaixo se você gostou dessa dica, se você não gostou dessa dica, dessa sacada, é sempre importante o seu feedback. Deixa um comentário, sério, deixa um comentário dizendo o que você achou dessa sacada em particular. E é isso aí por hoje, galera. Eu te vejo amanhã com um próximo vídeo.